Bom dia, meus amores! Hoje eu tô imitando a Ressantos, né? Ressantos que fala bom dia, meus amores! A Raquel e você, bom dia, meus seguimores! Raquel, um beijo, Raquel, que este ano, né, na sua vida aí, né, tudo aí possa melhorar, que possa, né, se encaixar, né? E tô aqui na torcida por você, Raquel, mãezona, né, que você é guerreira, tá bom? Essas lutas, uma hora vai passar, tá bom? E, gente, a Ressantos, tá falando da Ressantos? A Ressantos fez aí a tão sonhada, laqueadora, né, gente? Com 23 anos de idade, eu acho que não era a hora, né? Ela poderia prolongar mais pra frente, né, com 25, 26 anos, né, quem sabe aí, né, ela, né, faria aí essa cirurgia, mas ela quis fazer a laqueadora agora e ela fez. Eu tô aqui, ó, como eu prometi, fazer um videozinho, a comida do café ali, a cozinha não está bagunçada, tá vendo aí, gente? Tá, ó, tá mais ou menos organizadinha e passa a desejar aí um bom dia pra todo mundo, a ótima quarta-feira, acabou a folga. Acabou a folga, eu vou voltar a trabalhar, eu tô aqui na sala de TV, tá tudo apagado, né? Os jovenzinhos estão de férias, tá tudo organizadinho. Então, deixa eu acender a luz aqui, né, gente, pra entrar aqui no meu quarto. Vou arrumar meu quarto, escolher um look pra ir trabalhar, porque eu gosto de trabalhar bem arrumadinha, você sabe disso, e sempre foi assim. E em 2024 vai continuar do mesmo jeito. Cabelo já ajeitado, e agora eu vou arrumar minha cama ali com as roupas que eu dobrei. Olha, gente, coloquei uma cortina diferente ali agora, um tipo de renda. Eu ia colocar essa cortina na sala, pessoal, só que aí eu achei que não combinava, aí eu coloquei aqui no meu quarto, aí eu vou arrumar isso aqui, o meu ventilador que o Cláudio me deu, tá aqui no cantinho, vou chegar pra cá e vou escolher alguma coisa pra vestir, né? Como eu falei, eu acho que eu vou com o macacão hoje. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Acho que eu vou com esse macacão hoje. Não sei se eu vou com esse macacão um dia, vou dar uma passadinha nele, né, gente? Que eu não vou com ele assim, acho que eu vou vestir ele hoje. Esse macacão eu comprei em um bazar. Vocês sabem que eu curto bazar, né, gente? Eu acho muita roupa, sapato de marca, tudo em bazar, ó. Esse macacão eu comprei, não vesti ele ainda. Também, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa bolsa aqui eu comprei. Essa bolsa aqui não, essa bolsa aqui foi minha patroa que me deu. Essa bolsa aqui. Mas essa bolsa aqui, ó, eu comprei o kit, ó. Ela tá novinha, gente, ó. Eu comprei essa aqui, a tiracolo que o povo fala, né? E comprei a menorzinha. Agora eu vou fazer um vídeo, ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês. Essa aqui também, ó. Também foi. Bolsa, tipo bolsa de praia, mas você pode usar do jeito que você quer. Então, assim, você acha muita coisa, gente, barata, em bazar. Isso quer dizer que tudo que você acha de bazar ali, ah, que é de alguém que já morreu. Hoje em dia não tem mais isso, gente. Hoje em dia não tem. Porque antigamente, ah, é uma roupa que você encontra no bazar, um calçado. Ai, meu braço, minha mão doeu. É uma roupa que você encontra no bazar, um sapato, uma bolsa. Isso não quer dizer que é de alguém que morreu, não. Hoje em dia tá tendo ricos e pobres aí fazendo compras em bazar. Aqui no YouTube mesmo, o que tem, gente, de canais aí que faz vlog em bazar. Então, qualquer hora dessa aí eu vou mostrar pra vocês, né? Vou arrumar minha cama, viu, gente? Deixa eu arrumar, já. Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês aí alguns looks de bazar. Eu tenho bastante, gente. Aqui, ó, essa parte aqui eu não arrumei ainda. Eu falei que ia arrumar. Acabei não arrumando aquelas roupas que estão ali, mais ou menos daqui. Aqui, mas é roupa de, tipo, camisa de longa comprida de frio, essas coisas assim. Gente, eu percebi, eu vou ter que desapegar. Acho que eu vou ter que fazer algumas doações pra algum lugar, porque eu descobri que eu tenho, acho que mais ou menos quase 50 calças, e se eu usar 10 é muito, né? Então, vamos fazer um desapego, vamos, né, aí esses bazares que troca, ou trocar com algumas amigas. De vez em quando eu faço um desapego, aí eu troco alguma coisa com as amigas, e alguma coisa que elas querem, alguma coisa que eu quero dela, a gente faz aí, tipo, um desapego, né? Mas, quando eu morava com o Cláudio, gente, morava, namorava com o Cláudio, o Cláudio, né, que o Cláudio aí é de Curitiba, né? Quando eu namorava com o Cláudio, o Cláudio me ensinou a desapegar. Eu desapeguei mais ou menos com, acho que, umas quatro sacolas enormes de roupa. Eu levei, acho que uma mala, uma mala, quando eu fui pra Curitiba, eu passei lá em Belo Horizonte, na Vitória, no Belo Horizonte, que eu peguei a Lê, que é a Lê Franco, viu, gente? Ela tem um canal aqui no YouTube, Lê Franco, ela mora em Vitória. A Marcele, a Marcelinha mora em BH, né? A minha irmã mais nova. E tem a Márcia, que é minha irmã do MEI, que é minha companheira, que ela mora aqui em Nanuque. Aí, quando eu fui pra Curitiba, faz dois anos agora, em fevereiro, passa rápido, né? Eu levei uma mala de roupa lotada pra minha irmã. Aí, eu até falei com o Kemely, falou, Kemely, acho que eu vou tirar mais umas roupas aqui pra mandar pra Marcele, lá em Curitiba, lá em Belo Horizonte, porque já tá tendo bastante. Então, é isso, né, gente? Então, assim, a gente deve desapegar de vez em quando, fazer uma doação ou trocar com alguém por alguma coisa que você quer. E talvez elas tenham alguma coisa que você quer, né? Que elas querem com você, consertando. Às vezes, você tem alguma coisa que interessa a elas, as suas colegas. E, às vezes, elas têm alguma coisa que você interessa e vai e troca, gente. É assim, entendeu? Então, é isso, né? Então, eu vou... Aqui, ó, esse espelho. O creme limpou, mas sempre tem que ficar limpando. Aqui tem as nossas escovas. Essa é a minha de cabelo e essa é a dela. Pensa numa escova ótima. Aqui tem esse creme também pra cabelo, que é bom. E é isso. Eu prometi fazer o videozinho de manhã. Tô fazendo aí. E vou fazer aí o vídeo aí de algumas peças, como mostrei pra vocês, aquelas bolsas que eu comprei, né? O macacão. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas outras peças. Eu acho que um tempo atrás eu fiz uns vídeos aí, mostrando algumas coisas que eu tinha comprado, né? Em bazar. E hoje em dia você encontra um desapego aí, né? No bota-fora, móveis, eletrodomésticos, até vasilhas. Vocês encontram. Hoje em dia isso não é bicho saia de cabeça mais não. Então, deixa eu preparar o meu café. Vou trabalhar aqui. Os patroons chegam da praia hoje. Então, assim, eu deixei a casa toda organizada. Chega lá, se eu puder, eu vou mostrar. Só ficou um casal lá, de visita lá, que era a cunhada dela. E com o esposo e a filhinha. Aí vai ter um quarto lá que eu vou ter que trocar roupa de cama, lavar. Mas, no geral, tá tudo organizado. Aí tem muita roupa pra passar. Eu vou aproveitar que eles não vão chegar agora pela manhã. Eu espero. E vou terminar lá de organizar a roupa. Que aí fica mais fácil. Final de semana já começam os eventos, né, gente? Sábado tem evento, à noite. Então, vamos embora, né? Começou o ano a todo vapor. Beijo, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Vamos ser felizes porque chorar entope o nariz. E pé de VNB, né, gente? Quem lembra aí da VNB? A VNB tá sumida, né? Porque chorar entope o nariz, né? Vamos ser felizes porque chorar entope o nariz. Então, beijo, quarto, bora trabalhar, galera.